Nossos milhares, quiçá milhões de fãs! Hoje a gente começa um novo quadro aqui no canal Os melhores ou piores do É Nóis Queiroz Galera, a gente vai fazer a partir de agora Uma escolha sempre dos melhores ou piores da sua área Das áreas que a gente toca aqui no canal Hoje a gente resolveu começar com a seleção dos melhores jogadores Que você, que eu, vimos jogar A gente vai escalar a nossa seleção E vai usar as seleções que a galera do Twitter, do Insta, das redes sociais mandou pra gente E depois disso a gente vai ver um confronto de gerações Então vamos lá Pega a seleção É Nóis Queiroz No gol, Buffon Lateral direita, Leandro A zaga é formada por Aldair Baresi E na lateral esquerda, ele, Roberto Carlos No meio de campo, o Rei de Roma Paulo Roberto Falcão Zico ou Galinho E Maradona Na frente nós botamos Marta Ah, aí ficamos Marta ou Messi Como a Marta tem seis bolas de ouro E o Messi só tem cinco Nós colocamos Marta A melhor de todos os tempos Romário e Ronaldinho Gaúcho Ah, mais um detalhe Aí o Messi no segundo tempo Entra no lugar do Maradona E a gente deixa pros irmãos decidirem quem é o melhor Essa é a seleção do nosso coração de quem a gente viu jogar Agora nós vamos usar algumas seleções que foram enviadas para nós Por exemplo Colocar o óculos Da pequena clubista Cass HK do Twitter A seleção dela é Buffon Cannavarro Juan Maldini Roberto Carlos Schweinsteiger Pir Luiz e Dani É com a da meiuca, hein E na frente um trio brasileiro com Ronaldinho Gaúcho Ronaldo e Romário Além dela, a gente vai utilizar aqui também A da Azulina 33 A Renatinha Que também tem Buffon Já vimos aí que o Buffon é quase uma unanimidade Roberto Carlos Dani Alves Roberto Carlos Jeromel e Puyol Iniesta Pirlo E ela diz aí que ela tá um pouco contrariada Porque ela queria botar o Falcão Mas ela não viu jogar e seguiu a regra Ronaldinho, Messi Ronaldo e Romário Muito boa E a gente pegou aqui O arroba Walter Sena Que pelo que ele diz aqui Ele é mais das antigas Que escalou com o seguinte Marcos Moser, Baresi e Beckenbauer Fez um Três zagueiros aí Leandro Calhou com nós Tony Cross E Roberto Carlos Zico Ronaldinho Gaúcho Romário E Fenômeno Agora a gente vai pro papo Propriamente dito Vocês notaram que Mesmo a galera mais nova Quando escalou Gente De agora Os únicos jogadores Que aparecem Que ainda estão jogando É o Messi Que apareceu em Várias listas E o Cristiano Ronaldo Que não apareceu em tantas E tem mais gente aí Dessa galera que eu chamo Da geração ESPN Da geração Playstation Por exemplo O Gerrard Inglês Que jogou no Liverpool Apareceu duas vezes O zagueiro Puyol O grande Rivaldo Grande Rivaldo Tá? E claro O Zidane Ou seja Essa galera Que jogou ainda Já na década de 2000 E tal Mas da galera de hoje Mesmo quem acompanha O futebol Globalizado Como hoje Ninguém foi escolhido Aí eu pergunto pra vocês Até pra vocês Deixarem aqui no comentário Pra gerar mais programas Como esse O futebol está Piorando Ele está mudando Realmente Depois que Messi Cristiano Ronaldo Pararem Veremos gente Que tenha condições De entrar no Panteão Dos grandes jogadores Vamos lá A gente Fez a nossa seleção E quando as pessoas Perguntavam Dizendo que estava difícil E tal A gente diz assim Mexe com as tuas Memórias afetivas Aqueles caras Que tu lembra Que mexeu com teu coração E tal Eu acho que futebol Tem muito disso Mexer com teu coração Mexer com as tuas Lembranças Também a gente Pode imaginar O seguinte Será que a gente Só dimensiona O tamanho Desses caras Assim que eles param Aí bate Aquela saudade O Ronaldinho O Romário O Ronaldo Então assim O que a gente Detectou é Que mesmo Essa galera Mais nova Óbvio que Teve gente Que colocou O Hernani Teve gente Que colocou O São Marcos Mas Pouquíssimos Jogadores Teve gente Que colocou Também Em algumas seleções O Jeromel Mas Poucos Que ainda Que estão atuando Mas Aqueles Que causaram Essa memória Afetiva Que lembra Algum momento Bacana Que você viu No estádio Pela televisão Talvez Demonstre Também O tamanho A grandeza De Messi E Cristiano Ronaldo Que Mesmo ainda Em atividade Eles já causaram Como causaram Na gente Tanto que Na divisão Messi E Marta A gente Puxou a sardinha Para o nosso lado Até porque A Marta Vai virar A referência De futebol Lá na frente Quem sabe Não diga Égua Esse moleque É a Marta Atual Esse moleque Ou essa moleca É a Marta Do futebol Atual Enfim E o Messi Também E óbvio que a gente Puxou a sardinha Porque ela é brasileira E porque ela tem Seis A única Junto com Um único Enfim Então aí O que a gente Queria discutir É Futebol É Memória Futebol É aquilo Que causa Uma saudade No teu coração Que te liga A algum momento Da tua vida Pelo que a gente Viu aqui É Então Faz o seguinte Agora que você Viu Você concorda Com a nossa seleção Concorda Tá faltando alguém Deixa os teus comentários Aqui Depois do vídeo Te liga no canal Te inscreve No canal Aciona lá O sininho Sinetinha Pra você receber Vai ter muito conteúdo Bacana E eu quero muito Que você deixe A sua sugestão Aqui embaixo Pros nossos Novos episódios Dos Melhores Ou Piores É nós Queiroz Grande abraço É nós